Hoje eu continuo a sequência de entrevista que vamos fazer com os candidatos a rei da castanha e Mr. Beruri 2017. Hoje o entrevistado é Janderson Artriclino. A gente volta já já. Então agora eu passo a vez para ele, Janderson Artriclino. E aí galera, tudo bom? Eu sou Janderson Artriclino, candidato a Mr. Beruri, rei da castanha 2017. Tenho 25 anos, sou formado em matemática pela Universidade do Estado do Amazonas. Janderson, qual é a expectativa para esses dias de desfiles que teremos pela frente durante a festa da castanha? Bom, as expectativas são as melhores possíveis. Começando dia 7, com a apresentação dos candidatos antes da Zumba. Dia 8, a apresentação dos candidatos no palco da festa. E dia 9, a final do concurso. As expectativas são as melhores. Estamos muito confiantes que poderemos sim vencer o concurso. E contamos com a presença, desde já contamos com a presença de todos vocês. Convidando os nossos visitantes de outras cidades para nos prestigiar nesse evento que será grandioso nessa cidade. Janderson, quanto tempo você está nesse foco? Você deve ter mudado uma rotina de alimentação, uma rotina de fugir de alguns problemas, dessas coisas para manter o psicológico legal. Quanto tempo faz você estar nisso? Essa rotina está no mínimo 3 meses. 3 meses de... mudou a dieta, treino da academia mudou, a vida mudou, tudo mudou. Se você tivesse que fazer uma hashtag para esse momento que você está vivendo, qual que você faria? A hashtag é foco. Foco, né? Foco. Eu, por enquanto, só fome, né? E aí, Janderson, e outra coisa. O que te levou, assim, a resolver, a se inscrever? Porque, como a gente estava falando, que eu comentei contigo uma vez, que as pessoas não acreditavam que tu iria, né? E eu disse, mas eu acreditava, alguma coisa me dizia que era e eu não tinha conversado com você ainda. E o que te levou, assim, o que te fez tu acreditar que poderia ser capaz? Mas, porque, às vezes, esses jogos de beleza, que eu digo assim, jogos, porque, sabe, que tem muitas situações psicológicas em jogo, tem a alimentação da gente, tem a vida da gente, que as pessoas já envolvem o pessoal com... e assim vai. O que que fez você acreditar no seu potencial? Começou lá em janeiro, no primeiro concurso. A partir do momento que fizeram as inscrições e começou o concurso, eu tive um foco. Eu disse, eu vou participar do concurso no próximo ano. Aí, aconteceu de ter um concurso, não teve mais, aí já teve o rei Rainha da Castanha, junto com o MIS e o ministro Beruri. Já quase um ano depois, não foi? Aí, como teve limitação de idade entre 18 e 25 anos, e eu já tenho 25 anos, ou eu iria esse ano ou não iria. Eu tive que antecipar o meu projeto, que seria pra 2018, agora pra 2017. E a família? O que que tua mãe acha de tudo isso? Apoio sempre. A mamãe é minha principal incentivadora, me apoiando desde o início, não me deixou faltar nada. Eu acho que outra pergunta é... tua alimentação. Porque todo mundo sabe, em Berurica, somente vende churrasco, né? Tu deve estar longe de lá, ou só vendendo mesmo, tá comendo muito? Não, é... a questão da alimentação, prego, mudou bastante. Antes eu comia, minha alimentação não era muito equilibrada como é hoje. Eu comia tudo que dava vontade e comia. Besteira, como a gente fala, né? Quem pratica esporte, quem frequenta academia, dizem que é comer besteira. A x-salada, essas coisas é comer besteira, eu comia bastante isso. Hoje, pelo concurso, eu não posso mais comer essas coisas. Tá comendo só ovo? Só proteína, peito de frango, nada de excessos. Eu acho que nessas coisas aí eu perdia logo, porque não sei se eu dei paciência pra isso. Mas também, né? Uma pessoa pra manter um gordo é muito trabalho, né? Qual foi a tua... como tava a tua mente pra ficar, digamos assim, sem a roupa, só de sunga, ao vivo? É... primeiro eu perdi a vergonha de estar de sunga no dia que eu fiz as fotos. Aquilo foi um... o dia que eu perdi a vergonha... Num dia, acho que não faz um mês que tu tirou as fotos e desforço. Não, 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 foi. Foi porque antes disso, até pra mim dar sem camisa, sem camiseta, eu acredito que muita gente não tinha me visto assim antes. Não, eu tinha visto mesmo. Foi o... como muitos me falam, foi um grande choque pra muitas pessoas ter me visto aquela forma. Depois da eliminatória, depois da eliminatória, só lembrando, eu conversando com o Jean no WhatsApp, eu disse pra ele bem assim... Jean, só uma dica, mano. Pega o sol, bota essas pernas no sol aí, bicho, que tá muito branco. E aí, quero agora esse momento pra você pedir que a torcida de casa compareça, venha te prestigiar, venha prestigiar também a festa da castanha. Sim, muito bem. Eu quero convidar todos de casa, dos municípios vizinhos, Anoria, Anamã, Caldajás, Manacapuru, até mesmo o Anaus, a venha prestigiar a sétima edição da festa da castanha. Será uma festa muito grandiosa, grandiosa, acontecerá na Praça São Francisco e contamos com a presença de todos vocês. E quem ainda não tem um candidato, a mista, a beruri, rei da castanha, venha fazer parte da nossa torcida. O Tijão você será muito bem recebido e para nos prestigiar no dia do desfile, na grande final do dia 9 de setembro. Jean, então, meu muito obrigado por você estar dando essa oportunidade de entrevistar você. Espero que você possa ajudar a compartilhar também o vídeo, não somente pela gente, mas pra ajudar a divulgar a festa da castanha. E a gente aproveita pra convidar você aí de casa a se inscrever mais uma vez no nosso canal. Você que está em outro município, até porque dessa vez outros municípios vão estar em movimento, Anoria, Anamã, mas venha prestigiar a festa da castanha em Beruri. E até mais! Muito obrigado a todos!